Música Olá família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus possa estar no lar, na vida e no coração de cada um de nós Nos abençoando e nos livrando de todo mal O vídeo de hoje é para falar um pouco das orquídeas De quando elas estão deste jeito aqui, gente, ó Com botões para abrir Muitos amigos inscritos do canal têm me perguntado Ednalva, eu comprei uma orquídea, mas ela está cheia de botões Para abrir Não abriram ainda E aí eu quero fazer o replante dela Posso? Meus amigos Eu só aconselho vocês a fazer o replante de uma orquídea Quando elas estão deste jeito aqui Se ela estiver com fungos, com alguma bactéria Com problemas que você não possa resolver Que esse problema, que esse fungo, bactéria, com algum problema que ela tiver Possa destruir sua orquídea Aí eu aconselho você fazer o replante com certeza Há um mês atrás eu fiz o replante dessa aqui Eu fiz um corte Vocês viram? Eu separei as raízes velhas, tá certo? Deixei, se eu não me engano, três raízes boas O restante eu tirei, separei Porque essa orquídea estava com fungos Ou bactéria Que estava afetando as folhas da orquídea Se eu não me engano, foram duas folhas que eu cortei dessa orquídea Porque estava cheia de fungos Então é nessa hora que eu aconselho vocês A tomar uma atitude De mexer com a orquídea Replantar ela Eu vou deixar o link de quando eu fiz o replante com ela E o porquê que eu fiz esse replante Para algum de vocês que não viram Se algum quiser tirar suas dúvidas Vocês vão tirar, tá certo? Mas eu só mexi nessa orquídea Porque ela estava com problema E problema seríssimo, tá? Então eu tive que fazer isso Eu já tinha cortado outras folhas dela E o fungos não parou Mas você vê que agora Graças a Deus, depois que eu cortei Desde um mês Que está aqui, ó Não Ploriferou Graças a Deus Tá vendo, ó Está aqui, ó Perfeita Tá vendo as duas folhinhas que eu deixei Está muito linda Ela está um pouquinho ainda Enrugada Porque ela sofreu um choque, né? Muito grande Eu tive que cortar o risoma dela Né? Separar mesmo E aí, ó Depois que eu fiz isso Fiz o replante com ela Isso aqui foi um botão que ela abortou Aqui foi outro Tá vendo aqui, ó Esses dois aqui já foi depois que eu fiz o corte Mas ela perdeu esses dois botões Abortou Quando você comprar ou ganhar uma orquídea Que ela tiver com botões para abrir Mas você quer fazer o replante somente Para colocar no vaso mais bonito Para ela ficar com a estética melhor Não faça Tá certo? Deixe ela abrir todos os botões Aí depois que ela abrir todos os botões Depois que as flores todas mesmo estiverem todas abertas Aí você vai fazer o replante Porque não tem problema nenhum Depois que os botões todos abrirem Ela não vai abortar mais Então você vai e faz seu replante Mas aí ainda tenha bastante cuidado Não cortem as raízes desnecessariamente Tá certo? Tá no algodão O algodão eu sempre coloco nas minhas orquídeas para enraizar Né? Foi uma experiência que eu fiz que deu muito certo Graças a Deus vem dando certo E é o meu enraizador Quando minhas orquídeas tem poucas raízes Eu coloco o algodão E aí Deus manda bastante raiz para ela É o meu enraizador Eu nunca usei nenhum tipo de enraizador E nem uso até hoje Somente o algodão e água Tá? E agora esse adubo, né? Que eu venho colocando nas minhas orquídeas E cada dia mais Mais linda de raízes Tudo perfeito Também o link do adubo vai ficar aí na tela Vai ficar na descrição do vídeo Quem deseja ver o adubo que eu uso, tá? É só ir aí abaixo Clicar no link do adubo Que vocês vão ver o vídeo do adubo Eu sempre falo também Que fica a critério de cada um Fazer o replante ou não Faz muito tempo que me fazem essa pergunta E eu venho adiando, adiando Mas porque eu não tinha um exemplo para mostrar Isso aqui é o exemplo que eu tive com a minha E agora eu tenho certeza Que eu não mexo com nenhuma orquídea A não ser que eu veja que ela está com algum problema O exemplo dessa orquídea aqui serviu para as outras Para que eu não mexa com nenhuma orquídea Estando com botões para abrir A não ser que seja necessária Como essa aqui precisou mexer Eu espero que vocês todos tenham tirado as dúvidas Que vocês desejavam Eu espero que vocês tenham gostado Quero agradecer a todos vocês que mandam seus recadinhos Muito obrigado Aqueles que não foram inscritos, se gostou Curtam, compartilhem Deixem seu joinha Me sigam aí nas redes sociais Obrigada a todos que já me acompanham Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus permitir